Aconheci dançando, a guitarra lhe toquei E foi ao sol dos tanguinhos, com ela me namorei Aconheci dançando, a guitarra lhe toquei E foi ao sol dos tanguinhos, com ela me namorei Com a racismo, somos iguais Sejam pretos ou ciganos, ou brancos e outros vais Aconheci dançando, a guitarra lhe toquei E foi ao sol dos tanguinhos, com ela me namorei Com a racismo, somos iguais Sejam pretos ou ciganos, ou brancos e outros vais Aconheci dançando, a guitarra lhe toquei Aconheci dançando, a guitarra lhe toquei Obrigado.